Algumas regiões do Chile estão em estado de exceção. A medida atinge a província de Jankerhui e a comuna de Puerto Octay e foi anunciada após duas erupções do vulcão Calbuco em menos de sete horas. De acordo com o ministro do interior, as forças armadas assumiram o controle nestas localidades por causa da catástrofe. Localizado na região dos lagos chilenos, o vulcão Calbuco entrou em erupção por quase 90 minutos. No início da madrugada, foi registrada uma segunda erupção. As autoridades decretaram alerta vermelho e determinaram a evacuação de povoados no entorno da montanha. O fenômeno teve um nível de 4 a 5 em uma escala que vai até 8. Até o momento, não há informações sobre mortos ou desaparecidos. Com 2.003 metros de altura, o Calbuco estava inativo há 43 anos. O Chile tem cerca de 90 vulcões e este é considerado um dos mais perigosos. Obrigado. Obrigado.